Galera, é o Bento Agro, minha galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês, porco caipira ele tem um crescimento lento, é igual frango caipira, você vai abater um porco caipira aí acima de um ano, então não adianta você ficar gastando dinheiro com ração, com milho, então é melhor você intermediar, é lógico que você tem que dar uma ração para os leitão, até eles dão uma crescidinha, para a porca dar leite, mas tirou disso, meu amigo, olha ali, cortei uma folha de bacuri ali, olha lá, olha lá para vocês, observa, aí, porco põe mais verde que vaca, dentro do mangueiro, meu amigo, não fica nada vivo, eles comem tudo, se tiver uma árvore lá dentro, ele descasca, ela come a casca, então o porco, ele é violento, sabe, então é por isso que a gente precisa, de fornecer verde, fornecer cana, né, para os porquinhos, né, mandioca, mamão, pessoal, mamão, vida e Deus, acima de tudo, eu sei lavado.